Oi pessoal, eu testei o modelador Segredo dos Cachos Pro da Vizio e vou contar o resultado para vocês agora. Esse é o modelador Segredo dos Cachos Pro da Vizio, ele é um aparelho mais tecnológico que procura substituir o antigo Babyliss. Ele pesa 470 gramas, possui 35 watts de potência, é bivolt automático, o cabo é giratório e tem 2 metros e 30 de comprimento. Ele está disponível no mercado nas cores vermelho, preto e dourado. O corpo dele é todo produzido em plástico, ele possui ainda um visor de LCD, que indica a temperatura do aparelho, os segundos que as mechas permanecerão expostas ao calor dentro da câmara de aquecimento e a direção em que os cachos serão modelados. Do lado esquerdo do produto, existe uma mensagem que indica este lado deve ser direcionado para a cabeça, de modo que facilite o uso do produto. Aqui logo abaixo do visor, nós temos os botões que indicam a temperatura, os segundos de exposição da mecha dentro da câmara de aquecimento e a direção em que será modelado o seu cacho. Ele parte do zero, que é onde o produto está desligado, a temperatura 1, que é 180 graus, a temperatura 2, que é 200 graus e a temperatura 3, que é 230 graus. Aqui estão os segundos, 6, 8, 10 e 12 segundos. E aqui são as direções em que serão modelados os seus cachos, sendo o L significa left, esquerdo, R, right, direito e A, alto, de automático. Ou seja, o L, o modelador vai cachear suas mechas sempre para a esquerda, no R sempre para a direita e no A ele vai mesclar entre direita e esquerda. Para ligar o aparelho, não existe um botão liga e desliga, você precisa tirar ele do zero e colocar direto na temperatura que você deseja. No visor, ele mostra o tempo de exposição em segundos em que a sua mecha vai ficar dentro da câmara de aquecimento e o avanço da temperatura grau a grau. Então aqui eu coloquei para 180 graus e a gente está vendo o avanço da temperatura. Essa câmara, onde os fios ficam expostos ao calor, é feita com metal de titânio, revestida com cerâmica e turmalina. Quando é aquecida, a turmalina libera íons negativos, que neutralizam os positivos e diminui a eletricidade estática dos fios, além de serem os responsáveis pelo selamento das cutículas. Com elas fechadas, os fios refletem mais luz, trazendo efeito de brilho. Combinada com a cerâmica, a turmalina também contribui para a diminuição dos frizz e traz mais maciez para os cabelos. A câmara, ela possui também um sistema de aquecimento em termostato, que mantém sempre a temperatura constante, evitando aquela variação ou queda de temperatura durante o uso. Como a câmara, ela é toda fechada, o usuário não corre o risco de ter contato direto com o núcleo de aquecimento, evitando, assim, qualquer risco de queimadura. Você pode, inclusive, colocar em cima da cama, do sofá ou de qualquer lugar que ele não vai queimar o seu móvel ou a sua roupa. Se comparado ao Babyliss convencional, ele é, de fato, muito mais seguro. O segredo dos cachos possui duas travas de segurança. Caso ele fique mais de 20 minutos sem uso, o sistema de aquecimento diminui automaticamente a temperatura, evitando o superaquecimento do aparelho. Ou, se dentro de 72 minutos ele não for usado, o modelador desliga sozinho. Isso é interessante porque evita acidentes domésticos, caso o aparelho seja esquecido ligado em casa. Apesar do tamanho e desse design mais robusto, ele é leve e não causa nenhum incômodo durante o uso. Na minha experiência, eu usei o aparelho por cerca de 40 minutos e ele não causou nenhuma dor, câimbra ou nenhum incômodo no braço. Bom, o modelador, ele possui três níveis de temperatura e junto ao produto vem o manual explicando qual deles você deve usar de acordo com o seu tipo de cabelo. Então, a primeira temperatura, de 180 graus, ela é indicada para cabelos danificados, finos ou com coloração. A segunda, de 200 graus, é indicada para os cabelos normais. E a última, de 230 graus, para os fios mais grossos ou ondulados. Porém, essa variação vai depender, na verdade, do resultado que você procura. Se você quer cachos mais definidos ou cabelos mais ondulados. Além da temperatura, o usuário escolhe também o tempo de exposição da mecha dentro da câmara de aquecimento. Quanto mais tempo, mais definido vai ficar o cacho. Uma coisa que é interessante falar é o tempo que ele demora para esquentar. Assim que ligado, o segredo dos cachos demorou 1 minuto e 51 segundos para atingir a marca de 180 graus de temperatura. Para trocar de nível durante o uso, ele demorou 1 minuto e 6 segundos para ir de 200 para 230 graus, registrando bom tempo de espera para que o produto aqueça. Outro ponto interessante é que o visor mostra o avanço de temperatura de grau em grau. O que facilita para o usuário saber quando o produto estará pronto para o uso. Ou pelo menos, até uma perspectiva de quanto tempo ele vai demorar para atingir o nível desejado. Como a câmara de aquecimento tem um tamanho limitado, é importante que você use sempre mechas finas. Porque se você colocar uma mecha mais grossa, ele vai engasgar no seu cabelo, ou seja, o cabelo vai ficar preso aqui dentro. E aí você vai ter que retirar de uma forma mais cuidadosa para não danificar o seu fio. Uma das preocupações do consumidor ao adquirir um produto elétrico é quanto ele vai gastar de energia. Bom, como esse aparelho tem 35 watts de potência, ele vai gastar em um mês R$11,55, se usado todos os dias durante uma hora. Isso segundo as taxas da Eletropaulo de São Paulo. Mas não é recomendado que se faça uso dele todos os dias, porque prejudica a saúde dos cabelos. Bom, agora a gente vai iniciar a parte prática. Eu vou mostrar como funciona esse produto. Ele está programado para modelar em 180 graus, com 12 segundos de exposição dentro da câmara de aquecimento. Você precisa separar uma mecha fina e posicionar o produto a partir da altura onde você deseja que inicie o cacho. Então, fechar a câmara. O cabelo vai ser sugado para dentro da câmara de aquecimento e vai liberar o primeiro bico. A partir daí, inicia a contagem dos segundos programados. Ao término da contagem, ele libera o segundo bip. E aí o cacho está pronto. Agora eu vou testar as outras duas temperaturas, para a gente ver a diferença de resultados. Ele estava em 180, agora a gente vai subir para 200 graus. Demora alguns segundos, tá? Lembrando que o tempo de exposição é sempre de 12 segundos. Primeiro bico indica que o cabelo já foi totalmente enrolado dentro da câmara. Dois biques, o cabelo está pronto. Esse é o resultado com 200 graus de temperatura. Agora, então, nós vamos testar com 230 graus. Esse é o resultado com 230 graus. Bom, então, agora para a gente comparar, esse foi o primeiro resultado, com 180 graus. Esse foi o segundo cacho, com 200 graus. Esse foi o terceiro cacho, com 230 graus, sempre com tempo de exposição de 12 segundos. Bom, como vocês podem ver, o resultado ficou bem parecido a princípio, mas o que vai mudar, na verdade, é o tempo de duração desses cachos. É importante deixar claro também que eu não uso nenhum tipo de protetor térmico ou fixador. Os cachos são feitos apenas com a eficiência do produto. Na minha experiência, os cachos modelados abaixo de 200 graus, com menos de 10 segundos de exposição, ficaram mais indefinidos e duraram menos tempo. Para se ter uma ideia, antes mesmo de eu terminar de modelar uma parte do cabelo, os cachos que ficaram por baixo já estavam completamente lisos. Mas, com 200 e 230 graus e tempo de exposição acima de 10 segundos, eu consegui um cacho bom, bem definido, brilhoso e com tempo de duração bom, cerca de uma noite inteira. Bom, os resultados vão variar de acordo com o tipo de cabelo e o resultado que você procura. Então, é importante que você teste todas as temperaturas e tempo de exposição, de modo que você encontre a combinação que mais se aproxima do resultado que você procura. Para modelar o cabelo inteiro, eu gastei 40 minutos. E se você quer saber quanto custa esse produto, acesse aí o Bom de Faro. Lá você encontra as melhores ofertas, vê as lojas mais confiáveis de acordo com a avaliação do EBIT, lê a análise de outros usuários e a avaliação de um especialista. Dá para ver o histórico de preço para analisar se está barato ou não. Dá também para colocar um alerta de preço. Quando o produto chegar no valor que você quer pagar, o Bom de Faro te avisa. E para ficar ainda mais fácil, dá para fazer tudo isso direto no smartphone ou tablet com o aplicativo Bom de Faro. Tem para iPhone e Android. Dá para comparar preço até na loja, na frente do vendedor. Aí o cara nunca mais vai te enganar. Baixe lá que é bem legal. Bom, e se ainda ficou alguma dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti